O seu Daniel é o primeiro morador da Casa São José. Ana Célia trabalha aqui desde o início. Elano também está nessa história há uma década. Ele é um dos voluntários que arrecadaram dinheiro e material de construção para começar o projeto. Ajudou nas duas grandes reformas e agora se dedica a obra que vai aumentar para 60 o número de velhinhos abrigados. Quando eu fui chamado para participar desse grupo, isso me motivou muito, porque eu acho que é assim que a gente deve servir, de mãos dadas, em conjunto com as pessoas. Na comemoração dos 10 anos, amanhã será inaugurada a Capela do Santíssimo, um lugar de recolhimento, oração e graças. A Casa tem cuidadores, técnicos de enfermagem e funcionários na limpeza, manutenção, cozinha, lavanderia e escritório. A Casa tem quase um funcionário por idoso. São 35 empregados e 34 moradores. Mas é o trabalho dos voluntários que paga o salário dos funcionários. Uma equipe de 20 pessoas dedica muito tempo a preparar as ações e os eventos que geram renda para quitar todas as despesas da Casa São José. Tem gente que mobiliza os clubes de serviços, gente que organiza leilões e bazares, como os que vão acontecer esse fim de semana. Há quem cuide da divulgação. Mesmo com tanta disponibilidade, a Casa precisa de mais profissionais dispostos a servir. A maior necessidade hoje é de voluntários que organizem as finanças e o estoque. Na área da saúde, sempre é preciso aumentar a equipe. Hoje, a instituição paga por consultas em algumas especialidades. Dinheiro que poderia ser usado na compra de medicamentos e fraldas, por exemplo. A Casa São José precisa de voluntários que sejam geriatras, urologistas, ginecologistas, oftalmologistas, terapeutas ocupacionais e que se disponham a atender os velhinhos em troca de um sorriso. Mas não precisa ser profissional de saúde para doar tempo a essa causa nobre. Para integrar a Associação Divina Providência, só tem um requisito. Boa vontade, amor ao próximo e principalmente aos idosos. Durante o período letivo, a Casa recebe alunos de faculdades. Nas férias, não vem quase ninguém. Tem dia que está cheio de gente, é rapaz, é moça, tudo. Tudo me festeja. Eu peço, 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 eu peço. O que o senhor quer que as pessoas iam fazer aqui? Nadinha, só passear, fazer brincadeira de vinho com dinheiro falso. Seu Daniel sonha com um pudim de leite condensado e laranja Que ele comia na Bomboniere, na Praça Pedro II Mas se não trouxerem de volta essa lembrança, não tem problema Sem ver ninguém da família desde que chegou aqui Uma visita ou um gesto de carinho é o maior presente Delogar um pouco, vai bem a mente Amém